Sem noites de lua, sem rumo na rua Em busca de um bar pra tentar te esquecer Eu chego atrasado, tá tudo fechado Não tenho ninguém, nem lugar pra beber Eu volto pra casa, de cabeça cheia Relógio marcando, meia noite e meia O uísque sem gelo, tá na prateleira Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão, ouvindo o modão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, e o meu coração Tá despedaçado, tô apaixonado Chorando, largado Eu volto pra casa, de cabeça cheia Relógio marcando, meia noite e meia O uísque sem gelo, tá na prateleira Eu pego e bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão, tô na solidão Tô na solidão, ouvindo o modão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, e o meu coração Tá despedaçado, tô apaixonado Tô na solidão, tô na solidão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, e o meu coração Tá despedaçado, tô apaixonado Chorando, largado Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh A CIDADE NO BRASIL